A aparição de todas as nossas senhoras Chamada de virgem do paraíso Me bendiga bem Mãe do braço Nos impérios Vida é nossa fé A virgem do céu Apareceu aos mil Sua família Vem também Viva e que se muda Santa missa do Pai Viva e que se muda Seu filho Jesus Cristo Viva e que se muda Viva e que se muda Viva e que se muda Milagros a mim Em fotografias Feitas por os mil A Virgem do Céu pediu para construir uma igreja A Igreja do Paraíso, sobre o local das aparições Aparições de todas as nossas senhoras 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 Aparições de todas as nossas senhoras